Salve, salve rapaziada, aqui é o Neida, Radiadores Mariotti Hoje eu vim passar uma dica bacana pra vocês aí A respeito de garantia, rapaziada, garantia Do radiador do Volvo FH Dessa marca Titan X Ou Titan X, conforme você fala no teu estado aí Aqui na Radiadores Mariotti a gente fala Titan X Não sei se é o jeito certo de falar, entendeu Muitos amigos não sabem Eu não sabia inclusive Que existe dois tipos de radiador de Volvo FH Na verdade o radiador em si Ele é muito, mas muito igual O que muda é as laterais Então deixa eu explicar bem certinho a diferença de um pro outro Aí eu vou explicar pra vocês O que você não deve fazer pra perder a garantia Do radiador da Titan X aí Vamos lá Existe o Volvo FH 2280 Que é esse radiadorzão bonito aí da marca Titan X Que é uma excelente marca aí E eu vendo muito aqui na minha empresa É... Conforme vocês podem ver na caixa aí Acabou de chegar pra mim esse radiador Radiador de água para Volvo FH 2280 Sem montante Sem montante O que que é sem montante? É sem as laterais Ou seja, você tem que usar as laterais do radiador velho É... Aí que pode acontecer o erro aí Se você não prestar atenção Então por isso que eu vim fazer esse vídeo aí É... Vamos lá O radiador do Volvo FH 2280 As laterais, ó Tá vendo aqui, ó A lateral completamente reta aqui, ó Nessa parte do teu suporte E na parte de baixo aqui Apesar do radiador ter esse suporte Que é igual aquele outro radiador que eu vou mostrar pra vocês Ele não usa, não é utilizado A parte de baixo aqui só tem esse pino aqui Que vai num coxinho que tem na parte de baixo do caminhão lá Então, rapaziada Esse modelo aqui É o 2280 Se você comprar um radiador novo Da Titanx E montar essas laterais aqui Que são as laterais reta Você não vai ter problema nenhum Entendeu? Mas caso Você compre um radiador da marca Titanx E devido a correria no dia a dia Você acabe montando com essas laterais aqui Que tem essa cavidade pra dentro É deslocada pra dentro Aí você vai ter problemas sérios E você vai perder a garantia Você não vai ganhar a garantia É... Nota-se que a parte de baixo aqui, ó Esse modelo aqui Deixa eu explicar certinho Esse modelo é o 2200, ó Tá vendo as laterais, ó Tem o deslocamento pra dentro, ó Então Esse é o 2200 Que as laterais são deslocadas pra dentro E esse é o 2280 Voltando ao vídeo aqui Se você comprar o radiador da Titanx E montar com essas laterais aqui Que é deslocada pra dentro O que acontece? A parte interna ali Ela vai ficar encostada Levemente encostada Ela não vai amassar nem nada Ela vai ficar levemente encostada É... Na lateral Na lateralzinha que tem no radiador Mas toda vibração Vai ser passada Para o tubo E vai causar um... Uma rachadura No primeiro tubo aqui E aí você vai tirar o radiador Vai mandar pra garantia A fábrica não vai dar garantia Por quê? Porque foi erro teu Erro de montagem Ah, mas eu não sabia Rapaziada O não sabia É devido a correria Que a gente faz O negócio na correria Porque vem aqui, ó Junto com o radiador novo Dentro da caixa Vem o certificado de garantia aqui E é especificado bem certinho Que você não deve inverter Porque a T-Tanks Ela só fornece Radiador de Volvo FH Pro modelo 2280 A T-Tanks não fornece Radiador de Volvo FH Pro 2200 E aqui atrás Tá escrito Então É só você prestar atenção No... No certificado de garantia aqui E sempre lembrar desse vídeo Se você comprar Um radiador da T-Tanks Tem que ser pra essas laterais aqui Não dá pra você montar Nessas laterais aqui Senão você vai perder a garantia É... Outra coisa que você deve fazer Aditivar sempre Sempre tem que ser aditivado Se por algum motivo Der algum problema E a fábrica identificar Isso não é de Tanks Isso é qualquer fábrica Identificar que você não usou aditivo Ou não usou aditivo de boa qualidade Você perde Garantia também Outra coisa, rapaziada A fábrica Ela manda esses dois coxinhos de borracha Esses dois suportezinhos de borracha aqui, ó Ela já manda novo Pra você substituir esses velhos Aqui eu não montei ainda Porque eu só encaixei pra vocês verem Não vão falar aí que eu não vou montar Pelo amor de Deus É... Logo, logo Eu vou estar substituindo Colocando os novos Então Você tem que pegar os coxinhos novos Que vem também na caixa Montar nas laterais aqui Nas laterais velhas Pra não causar vibração Entendeu? O radiador, rapaziada É muito idêntico Entendeu? Se você olhar o radiador Do 2280 e do 2200 Eles não vão ter diferença nenhuma Praticamente, né? Se tiver, é pouca coisa Porque tem a parte de baixo Que é igual, ó Tá vendo? A diferença é da lateral só Então preste muita atenção, rapaziada E não cometa esse erro aqui Comprou um radiador da Titanx É pra lateral reta Se o teu radiador do Volvo FH Tiver essas laterais aqui Você tem que comprar um radiador De outra marca Porque o radiador da Titanx Não dá certo Beleza, rapaziada? Então fica a dica aí Vamos ler com atenção aí Os O que vem escrito aí No certificado de garantia Montar os coxinhos novos Montar as laterais certas E é isso aí, rapaziada Espero que a dica aí Sirva pra alguém Espero ter ajudado alguém Com esse vídeo aí E a Titanx aí Tá de parabéns Porque é uma excelente marca Recentemente eu tive um problema aí De garantia com eles Justamente por causa disso E eles me deram todo o apoio Me deram toda a orientação Esclareceram todas as minhas dúvidas Me ligaram Então a marca está de parabéns aí Porque não me deixou falando Conversou, explicou pra mim Fez eu entender o problema E eu entendendo o problema Vim trazer o problema pra vocês Pra que vocês não cometam o mesmo erro Beleza? Um abraço a todos Fiquem todos com Deus E tamo junto